E aí 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 Criado no orquestra, no governo da república Mas tudo naquicea, mas tudo naquicea Mas tem que se surpreocê-se Mas tudo naquicea, mas tudo naquicea Mas tudo naquicea Mas tudo naquicea, mas tudo naquicea Mas tudo naquicea Chega em Ivanka E as amigas Mas tem também As amigas, nem nas fracias Apparei que tem pressão Mas são muito alto Eles trabalham tão que você vê os resultados Então eles têm o direito de se derfrir Os resultados, esse país emergente que nós estamos esperando de nos voos em 2025. Então, Thierry Mungala, quando você disse isso, não é que você não está se sentindo sobre sua caixa, ou sobre uma caixa, que você está criando como um cabra. Alternante, alternante, que nós vamos chegar à alternante, meu querido. Eu queria simplesmente te dizer, não é porque você também vai se sentar em uma caixa e cria como um cabra. Emergença, emergência. Émergência, não é meu pai. Ce n'est pas parce que tu vas t'asseoir sur ta chaise e cria como um cabra. Emergença, emergência em 2025. Vamos attendre l'émergence em 2025. Quando ele tem um emergência. Não é emergência, não é meu pai. Não é meu pai, não é meu pai. Não é meu pai, não é meu pai. Então, meus amigos, nós vamos terminar nossa matinal. Vamos terminar, não é meu pai. Vamos terminar, não é meu pai. Vamos terminar, não é meu pai. Vamos, vamos, não é meu pai. Vamos, vamos, vamos. Não é meu pai. Não é meu pai. Vamos, vamos. Não é meu filho. Vamos, eu, acho que quem ele é monguas Búia, ele é monguas. Tchéonga, ele é漂, Airporterá. Ele é tudo, ele é tudo, ele. Nós partamos à Point password. collective, ele é eliminado. Ele é tudo, ele é outro. Ondô, você, ele é eliminado. kittens. ども wee, já também, Aousa é eliminado. Então, jag dense é nosso dia. É nosso vida também, A OKÙ, a nós também, A day também. Então, essa é nossa imaginação única, o que nós 他 também éramos uma vez. Ingani, Ana Salama, que ele é paquete que na bandana tranquila, ele embate os gente com esse carnaval ele é só, ele vai ganhar Bansima também entrou no mundo então Bansuza, Tchank e Luta porque você não embatei os gente? nós vamos fazer um tour do coto de Tchikapika se a regi na Tchikapika, imagina que você está lá a papabuia, em que na table vai dizer que você está escrito então Yandi, vos truques lá, os camions os quatro lá, não interessa vamos fazer um tourno de Tchikapika olha, vamos fazer um tourno de Tchikapika Jean-Jacques Bouya, candidato investido do Parti Congolais do Travail à Tchikapika, no departamento de la Cuvete a entamado esse jeudi l'axe fulvial de esta localidade a l'entrée do village Benin a população a acredit Jean-Jacques Bouya e sua equipe na sua ambiência toda particular depois de conversar com a população o candidato do PCT à Tchikapika a seguido seu perigo no village Boyoko Nganyamuake em passando para Inguete e Esasata S'adressant aux populations de chaque village il a solicité l'adhésion de la population à sa cause afin de donner une majorité absolue ao Parti Congolais do Travail e permette ao Presidente da Republike de mener a bien son Programme de Développement Les populations ont saisi cette occasion pour présenter à Jean-Jacques Bouya leur doléance avant de rassurer leur candidat 100% pour Boyoko vive notre député Jean-Jacques Bouya avec son entourage qui s'entraînent les conseillers Il s'agit de souligner que Jean-Jacques Bouya est le seul candidat en liste aux législatives dans cette circonscription électorale Jean-Jacques Bouya est le seul candidat en liste dans cette circonscription de Tchikapika Jean-Jacques Bouya est le seul candidat en liste sur cette circonscription d'un Tchikapika il est le seul vous avez l'opulence la bourgeoisie il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite il n'y a pas de camion il n'y a pas d'unmies il n'y a pas d'un煙 Brazilian il n'y a pas de finance mais il n'y a pas d'un gland il fautということ il n'y a pas d'un gland lorsqu'on vous dit au bord de la LIMA il se passe des choses voilà Jean-Jacques Bouya il n'y a pas il n'y a pas d'unOUT il n'y a pas de finance mêmerij nous n'y a pas d'un modèle Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se você trichou, você vai trichar. Por que você não liberar a organização das eleições? Você vai frotar ailleurs para ver se você é realmente e você organizar as eleições livres e transparentes. Você vai fazer uma consciência. Você vai fazer uma consciência. O 4, os policiais vão votar. O 4, você vai votar. O 4, ele vai agora um véhicule para votar. Então, ele vai votar para quem? Ele vai votar para o Dico? Ou o que ele vai votar é o Vico? Ele vai votar para o Dico? Então, ele vai votar para o Dico? É como isso que se passa. Os amigos, o que nós queremos, é o que nós queremos, é o que vamos lá. Vamos mostrar de tempo em tempo. E que o que vamos lá. Os amigos, não esqueça, a semana próxima, será a última semana de la matinada porque tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo. Então, os amigos, você está na matinada. A matinada, é do lundi ao vendredi, 7h, hora de Paris, 6h, hora de Brasdaville, les amis. Les amis, n'ayez pas peur, que Dieu bénisse nos congos. Allez, générique. Ciao. Dans nos administrations, mesdames e messieurs, vous voyez quelqu'un qui a été nommé chef de service, enfin, à n'importe quel poste de responsabilité ou alors qui travaille avec un grand cheque tel que monsieur le ministre d'ici présent. Et ce monsieur-là, il se fait parfois plus important que le chef lui-même. Quand vous remportez le chef, parfois c'est facile, vous dites, bon, c'est monsieur l'accueillant, sympa, mais lui, vous vous faites passer un VIP. Alors, d'abord, il est complet et ce monsieur qui est complet là, c'est un fantard. On a déjà fait, non? Il est fantard. Mais, ce fantard, posez-lui quelques petites questions. Ici, il n'y a rien. Il est qui? Ce n'est pas que le corps idiot. Moi, je dis ignorant. Alors, nous avons déjà V. Et quoi? Il reste quoi? Mais ce fantard est ignoroi ou idiot comme vous l'avez dit. Mais comment a-t-il fait pour accéder à ce poste? C'est un parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada